Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês como fazer o banner do Beleza Team. Tão esperado, eu falei para vocês que eu ia fazer e aqui está ele. Então vamos lá? O banner do canal Beleza Team. Primeiro, para começar, eu preciso achar um template para o nosso banner. Então só escreve lá no Google YouTube Channel Template. Salva essa primeira imagem, para não ter problema que essa é disponibilizada pelo próprio YouTube. Aí o próximo passo é vir no www.picmonkey.com Clica aqui no Edit, Computer, e você vai achar onde você baixou o template. Quando isso for feito, o primeiro passo, gente, para começarmos, eu quero colocar aqui já o banner delas para não ter que ficar procurando. Para fazer isso, eu simplesmente dei um print screen no banner delas, recortei, e ele está aqui para facilitar eu não precisar ficar voltando lá na tela. Porém, como eu sempre falo para vocês, eu sempre mostro aqui as técnicas que eu usaria para criar um banner similar. Nunca vai ficar idêntico, porque provavelmente quem fez isso aqui foi uma pessoa que mexe em Photoshop, né? E a gente só tem o PicMonkey, que é um site grátis. E também eu sempre encorajo vocês a usarem a sua própria criatividade, né? Eu vou começar fazendo o fundo, no máximo que eu vou colocar aqui, por enquanto, vai ser o texto. O texto eu tenho, não encontrei a fonte exata delas, mas eu tenho algumas fontes que eu baixei, que eu acho que são bem parecidas, inclusive uma delas. Vamos lá. Clica aqui no Geometrics. Ah, se você não sabe como baixar fontes, simplesmente assista meu vídeo. Eu vou colocar linkado aqui, como baixar fontes do da fonte, tá? Clica no botão direito, envio para trás. E eu vou, por enquanto, deixar só até aqui, porque eu gosto de sempre ver essa margem. Eu indico que, normalmente, a gente consiga ver todas essas margens aqui, porque é assim que a gente não faz, não cria nada, é onde não dê para ser visto, né? Mas a gente tem aqui em cima também o guiazinho. Ó, em celular só aparece até aqui, em tablet até aqui e no computador até aqui. Então, vamos lá. Encontrei algumas coisas que dá para a gente usar. Por exemplo, esse borrão aqui que eu escrevi o Watercolor Splatters P&D. E tá aqui, ó. Eu vou colocar todas essas palavras-chave lá embaixo na descrição do vídeo, então vocês podem encontrar. A cor não tá tão parecida, então dá para a gente dar uma diminuída aqui e vai parecer mais. Gente, como eu já falei, não é idêntico, tá? Clica com o botão direito, duplica. Para ficar diferente, dá para a gente dar uma virada. Eu também encontrei essa linha aqui quando eu escrevi Circle Lines P&D. Ó, essa daqui. Também não é idêntica. Mas dá esse mesmo look dessas linhas, assim. Inclusive, a gente pode clicar aqui com a borracha, aumentar o tamanho da borracha e meio que pelas bordas, dando uma apagadinha nas bordas dela, das linhas, que é para tirar essa... Ó, quando você errar, isso é uma coisa que eu descobri faz pouco tempo. Quando você erra, você simplesmente clica aqui, que é como se fosse um pincel para devolver o que você errou. Daí você arruma o tamanho dele e vai aqui, ó, devolvendo. Pronto. Vocês entenderam, né? Que legal. Então, tá, eu vou duplicar isso aqui para não ter dificuldade de fazer uma... colocar a mesma. Ó, clica o botão direito, duplicar o overlay. Vou aumentar. E vou posicionar. Vou diminuir o zoom aqui novamente, não tanto assim. Vamos pegar outro círculo. Para facilitar na hora de encontrar uma cor que seja exatamente a mesma que para mim, eu faço assim. Clico ali no dropper, né, para pegar a cor. E daí, gente, é mais ou menos isso. Você vai adicionando as coisas que você quer para fazer uma... um look mais composto, né? Eu também tenho um outro splatter que eu encontrei. Não sei se eu já salvei ele, acho que já. Aqui, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Aí, eu coloquei Pink Watercolor Splatter PNG e eu encontrei esse daqui. Lógico que é bem complexo, no delas não tem nada parecido com isso, mas eu queria adicionar um pouquinho desse rosa que eu encontrei aqui, ó. Então, para isso, eu vou ter que dar uma invertida nisso aqui. Para trazer esse outro para frente, botão direito. Bring forward. Ó, o look ficou mais ou menos assim. Adicionou um pouquinho mais aqui. Achei que foi até legal. Para adicionar esse pouquinho aqui de verde, eu vou simplesmente pegar um... A gente tem que lembrar que o que fica para fora aqui, depois a gente esconde facilmente. Então, assim. Agora, eu vou adicionar essas linhas pretas, né? Acho que a melhor forma para a gente encontrar uma linha vai ser a gente criar uma linha. Então, simplesmente pego o retângulo e vamos lá fazer a nossa linha, né? Gente, por motivo de ilustração, eu vou colocar essa foto da Maite, só para a gente ter uma noção mesmo. Eu não quero ter que tirar fundo de foto de ninguém. E para facilitar aqui, eu vou colocar a foto da Maite. Mas se você não souber como tirar fundo de foto, dá uma olhada no canal que eu tenho vídeos ensinando. Ok? Outra coisa que eu encontrei aqui foi um círculo. Aqui, ó. Foi o mais próximo que eu encontrei dessas esferas que a gente tem aqui e aqui, né? Então, eu coloquei só Teal Watercolor Circle PNG. Encontrei ele. Você pode tentar modificar a cor no próprio PicMonkey. Às vezes, funciona muito bem. Ó. Até que ficou legal. E agora eu vou adicionar as Polaroids que eu já criei delas. Eu acabei de gravar um vídeo para o canal também. Já coloquei ensinando como colocar o efeito de Polaroid em fotos. Então, dá uma olhadinha no canal, se você não sabe. Eu já tenho elas salvas aqui. E ficou desse jeito, gente. Agora, eu simplesmente vou pegar um triângulo, um retângulo, colocar ele branco. Esconder aqui os cantos. E assim que ficou o nosso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que o resultado final ficou super similar. E lógico que se a fonte fosse a mesma, teria ficado ainda mais. Mas tem milhares de fontes no site da fontes. Eu vou colocar o link do site na descrição também. E o vídeo para vocês aprenderem como baixar e instalar no seu computador. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, me falar quais outros vídeos vocês querem que eu faça. Porque eu vou voltar com tudo agora, com vários tutoriais de banners para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.